Olá, nossa convidada de hoje é uma jornalista que já atua há 30 anos na profissão e tem experiência em TV, jornais impressos, assessoria de comunicação, cerimoniais e também como colunista, pesquisadora, editora, palestrante e escritora. Mestre pela UFSC em notícia por meio digital online e sempre atualizada na forma de levar informação ao público, também é membro da Academia de Letras de Biguassu. Com alguns livros publicados, ela está sempre se reinventando. Com muita empatia, há um ano, tem utilizado a internet para levar ao público, através de suas lives, entrevistas com várias mulheres que compartilham suas histórias de vida, onde relatam suas dificuldades ou vitórias. Nos últimos anos, motivada pelo convívio com lideranças femininas, como autora de 11 cases premiados pela CIF e SEBRAE, vem transformando o seu trabalho em vitrine da força da mulher, seja como palestrante de superação após enfrentar uma doença, bem como mentora do projeto Você Mulher Ainda Melhor, que é o título do seu sexto livro, que acabou de sair do forno. Eu converso hoje com a gaúcha de nascimento, mais catarinense de coração, Ana Lavrat. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Nossa convidada de hoje está acostumada a entrevistar. E hoje ela está do outro lado, respondendo as minhas perguntas. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Que alegria estar aqui contigo, Isabela. Ana, assistindo, te acompanhando nesses muitos anos de profissão, você fez muitas e muitas entrevistas. Como é estar do outro lado? Já está se sentindo confortável em conversar e falar um pouco da tua vida? Bom, eu sou uma contadora de histórias, e isso inclui contar a minha história, porque eu acredito muito que os dados informam, os exemplos transformam. Então, se eu tenho uma oportunidade de também passar adiante alguma experiência que eu vivi, algum momento em que eu aprendi, isso também faz parte. Porque, apesar de todas as tecnologias que nos unem agora, né, Isabela? Nos unem agora, assim, sem máscara, a oportunidade de interagir tão olho no olho, sorriso com sorriso. Apesar de tudo isso, a nossa mente ainda é analógica. Ela adora uma história. Adora uma história em períodos de isolamento físico, né? Dizem que é isolamento social. Eu digo que é isolamento físico, porque nós estamos tendo essa interação. E isso é comunicação, né, Ana? Você escolheu o jornalismo e se apresenta como 30 anos de profissão. Olhando para Ana Lavrat, a gente não consegue imaginar uma moça com esse rostinho de menina que já trabalha com jornalismo há tanto tempo. Quando você começou, Ana, você já imaginava que essa profissão traria para ti esse leque de opções que você realmente abraçou e tem abraçado? Ah, eu acho que o jornalismo que me escolheu, né? Não sei se eu que escolhi ele, porque eu já era artista no colégio, fazia dança, teatro, declamava poesia. Então, sempre tive essa veia palco e, de repente, ela foi afunilando, né, para conviver com os artistas, para o convívio com os artistas e não necessariamente ser uma artista. Mas quando eu vim para Florianópolis para fazer o cursinho, casualmente foi o primeiro ano de formatura do cursinho Geração e, naquele ano, a formatura foi junto com o Coração de Jesus, que é hoje o Bom Jesus. Então, assim, era uma multidão de alunos se formando na mesma data e eles me convidaram para ser a oradora. E eu fui, assim, olha, eu fui de rasteirinha, Isabela. Então, assim, eu estava me sentindo tão em casa naquela situação que ali era... Ali eu acho que ficou definido o meu destino, né? Que eu tinha que fazer vestibular para jornalismo, que eu tinha que ter essa ligação aí tão intensa com o microfone. E essa troca também que existia ali, que as pessoas te escolheram, já era o momento, realmente, que você estava fazendo essa interação com outras pessoas que conviviam contigo, assim, da mesma forma que você faz até hoje. Você recebe a história de alguém e também conta um pouco a tua história. Isso é muito marcante no teu trabalho, Ana, desde o começo, né? Você tem empatia com as pessoas. E nós falávamos sobre esse último ano, esse convívio, essa troca de momentos que a gente não está tendo o contato físico e sim o contato social, dessa maneira, com a tecnologia que nos proporciona. Foi um ano complicado. Como que a Ana Lavrati trabalhou no último ano, assim? O que você se reinventou com o início da pandemia, que já faz um ano? E nós estamos aqui ainda seguindo os protocolos. Exatamente. Mas no dia 6 de janeiro, eu comecei a trabalhar no projeto do meu livro Você, Mulher, Ainda Melhor. Então, quando a pandemia chegou, já era o meu planejamento um ano na poltrona. Porque, que nem eu digo, né? Para escrever um livro, não tem copiar e colar. Cada palavra que está ali, fui eu que escolhi. Cada sílaba, fui eu que digitei. Então, eu já tinha esse plano de que fosse um ano muito caseiro. Felizmente, foi um ano muito caseiro, mas também muito produtivo. Porque o fato de não ter tanto convite, tanta oportunidade para sair, viajar, fez com que o ano rendesse mais. Eu não posso reclamar de nada do nosso 2020. Já tinha um projeto para 2020, né? Já estava engatilhado ali. Ana, você se formou há muitos anos e muita coisa mudou no jornalismo, né? Mudou. Nós tínhamos muita coisa, quase tudo praticamente, né? Essa facilidade que a internet nos traz as informações, mas também nos trouxe alguns problemas, né? Vamos falar fake news, informações vindas de todos os lugares. E a gente acaba tendo que colocar na peneira aquilo que realmente a gente vai absorver. O que você sentiu no começo da profissão? E quem é a Ana Lavrati hoje no sentido da tecnologia? Bom, me formei na UFSC com máquina de escrever. O meu primeiro convívio profissional foi no Jornal Diário Catarinense, que era o primeiro jornal informatizado do Brasil. Então, não precisei de 30 anos para ter uma experiência de estranhamento, né? Ou de readaptação. Na minha primeira experiência profissional, eu já lidava com computador, que era uma coisa super bacana, né? É claro que a gente não tinha internet, computador era praticamente uma versão da máquina de escrever. Mas aquilo foi muito bacana. E depois, eu vim me adaptando conforme a necessidade, mas eu preciso confessar, Isabela, que a minha filha de 15 anos, ela domina essas novas mídias muito mais do que eu. Para ela, assim, fazer um vídeo, editar, postar, colocar um brilho, cortar, recortar, tirar um sapato, colocar uma maquiagem, é comum, né? Eu posso dizer, sem chance de errar, que eu acho que a única coisa que não mudou, desde a minha formatura até hoje, foi a questão ética do jornalismo. Isso, assim, para mim é muito importante, continua sendo uma coisa que, se eu não aprendesse na faculdade, não ia aprender no mercado. Então, foi muito importante aquela base acadêmica de ter estudado todos aqueles anos. Mas, fora isso, a gente teve disciplina de fotografia, de vídeo, de cinema, e tudo isso mudou de forma bem radical. Ana, você, desse leque que nós falávamos até então, da tua profissão de jornalista, com muitas funções de repórter, apresentadora de TV, já escreveu para revistas também, fez matérias ao vivo que passaram no Brasil e algumas até no exterior, você lançou um primeiro livro no início dos anos 2000. Por quê? Bom, na época, foi um presente da vida. Na época, eu era vizinha do Paulinho Ferrarini. Ele teve um problema na vista. Ele teve uma dificuldade, ficou com medo de perder a visão, que ele disse, eu vou fazer alguma coisa pelos deficientes visuais. Aí, ele teve a ideia de escrever um livro, trazendo a biografia de pessoas que frequentavam a Associação Catarinense para a Integração do Cego, com a renda do livro revertida para a Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC. Então, ele buscou parceiros e 100% da renda, a renda bruta do livro, de 5 mil exemplares vendidos, foi para a associação, foi para os projetos que eles desenvolvem. E como a área do Paulinho não era literatura, ele me chamou para escrever. Foi a minha história, meu ingresso na literatura, muito por acaso. E o livro é uma obra-prima. Uma obra-prima, eu acho que não tem mais a venda, eu soube que estava esgotado, mas cada página do livro, todas as páginas do livro são diferentes. Casualmente, eu abri uma aqui, não sei se conseguem pegar. Sim, dá para ver perfeitamente. Cada página faz o leitor se sentir como se ele tivesse, talvez, olha que essa aqui tem uma tarja preta, como se, em algum momento ele enxerga melhor, em algum momento pior, tem letra pequenininha, letra bem grande. Então, faz o leitor ter essa experiência. E se eu não enxergasse sempre igual? Ana, o segundo livro é sobre Antunes Severo, o Menino do Arroio e Tapevi, de 2012, que você vai falar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, nesse mês da mulher, com a convidada jornalista Ana Lavrat. No primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre a carreira da jornalista Ana e seguimos a comentar sobre os seus livros lançados. O sexto acabou de sair do forno. Falamos sobre o primeiro livro, que foi Os Seus Olhos, Depoimentos de Quem Não Vê, Como Você Nunca Viu. Um livro que foram todos exemplares vendidos. E depois também rendeu ainda muita palestra, muita relação, muita convivência e muito aprendizado para quem leu e para quem trabalhou nessa obra. Ana, agora seguimos falando do segundo livro, vamos dar uma pincelada, sobre esse ser maravilhoso comunicador nato do rádio e da televisão, publicitário, que infelizmente nos deixou há poucos anos, que foi o Antunes Severo. Não era catarinense, mas era catarinense coração, assim como a Ana também é. Como foi? Por que você escreveu o livro sobre a vida de Antunes Severo? Mais um acaso providencial da minha vida. O Severo me procurou, naquela época, com o apoio de algumas emissoras de TV para escrever a história das televisões, das concessões das televisões e como elas progrediram aqui em Santa Catarina. Eu cheguei a entrevistar uma personalidade de que subir o Morro da Cruz a pé para desbravar ali o terreno, para poder oferecer a primeira antena lá em cima. Mas o livro, em algum momento, ele parou, porque realmente envolvia, às vezes, até concorrentes. Então, quando o livro deixou de progredir, surgiu a ideia, em um dos cafés com o Severo, Ah, Ana, vamos contar a minha história, então. E eu nem imaginava que fosse uma história tão rica com passagem pelo exército. Ele é fundador da ADVB, ele é uma pessoa tão congregadora, então, trabalhava tanto como radialista quanto como executivo de grupos de comunicação. E está aqui. O livro foi um verdadeiro sucesso de vendas. Naquele ano de 2012, foi a maior venda em datas de lançamento da editora Insular. E o terceiro também, Somos Centenários. E vamos só dar uma pincelada nesse livro, que durante esse trabalho foi um período difícil da tua vida. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Pois é, o Somos Centenários, ele resgata os 100 anos da Associação Comercial e Industrial que a CIF comemorou em 2015. Casualmente, em 2014, quando o Doremi me chamou para a sala dele para a gente assinar, agora vai sair, está valendo, porque isso aqui foi um projeto que realmente eu tive a ideia. Os outros fizeram de mim uma escritora, e desde que eu sou uma escritora, então, vamos lá, vamos escrever. E eu propus para a CIF com umas parcerias, e quando o Doremi me chamou, exatamente nessa data, o meu marido estava internado no hospital, e na hora que eu estava saindo para a reunião, ele viu uma gota de sangue, é muito sensível para essas coisas, e ele desmaiou. Ele desmaiou e sobrou para mim, imagina um marido com mais de 1,80m, sobrou para mim e me ia segurar ele, chamar a enfermeira, e eu já fui no embalo, no que eu chamei a enfermeira, eu disse, e cuida dele, que eu tenho que sair. Então, eu saí ali do hospital de caridade, que era pertinho da CIF, fui lá a pé, e assinei para escrever esse livro. Só que a partir disso, a situação do meu marido, ela se agravou muito, 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 porque a gente descobriu que ele tinha um tumor bem na base da coluna que estabilizava ali toda a estrutura que precisava ser removido. Então, na cirurgia, para extrair esse tumor, que foi um pouquinho antes do lançamento do livro, ele perdeu praticamente todo o sangue do corpo. A quantidade de bolsas de sangue que ele tomou era para repor o sangue inteiro do corpo, e ele teve uma reação no pulmão. Teve, assim, um colapso no pulmão e ficou 19 dias na UTI, 15 dias imóvel, em coma. Então, foi muito dolorido, mas eu não deixei de produzir, porque eu realmente me doutrinei para entender que, apesar de todo o meu amor, de toda a dependência que eu tenho dele, ele era doente e eu continuava saudável, totalmente saudável. Então, eu botava o computador no meu colo, lá no hospital, e continuava escrevendo para cumprir os meus prazos, até que, em dezembro, quando o livro foi lançado, ele foi na festa comigo, já estava de volta aqui após três meses de internação em Curitiba. Olha, como mãe, como profissional, parceira de uma vida com o seu marido, e o livro saiu ali, então, cada vez que olha para essa obra, com certeza, recorda-se desse momento, não tem como ser diferente. Mas sabe, Isabela, que a doença me exauria, era como se tinha uma torneira aberta, aquilo ali, eu perdia a minha energia com o sofrimento dele, mas o trabalho me abastecia, me abastecia, saber que ainda existia a vida além muros, que existia coisas interessantes e legais para fazer fora do hospital, aquilo me abastecia de um jeito, e, simultaneamente, é muito incrível isso, mas foi a fase mais produtiva da minha vida, porque eu já tinha o meu escritório de comunicação, eu propus escrever o livro que deu certo, então, eu tinha esse compromisso, e o que eu não esperava, que eles me chamassem para ser colunista do Notícias do Dia, na mesma época, e também fui aprovada no mestrado na UFSC, que era uma coisa que eu não poderia prever, mas eles abriram as inscrições, eu tentei, e a resposta só saiu no ano seguinte, foi tudo ao mesmo tempo agora. Agora é momento de rir, né, Ana? Na hora, deve ser aquela loucura, né, com tanta coisa acontecendo. E depois dessa obra também, que também foi um sucesso, veio uma memória visual de 100 anos da CIF, e essa é um pouco mais recente, né? Deixa eu mostrar um pouquinho, mostrar um pouquinho aqui, uma associação de grandes ideias. Olha, e é um belíssimo livro, né? Ah, é um livro de luxo. Esse livro, ele é praticamente só de fotografias, e eu fiz a pesquisa de imagens. Então, eu tive um... Eu tive na casa de um ex-presidente da CIF, por exemplo, eu tinha uma foto dele com o Pelé, aqui em Florianópolis. Tinha as fotos, né, de quando não existia aeroporto, só um campinho de pouso, lá onde eles pousavam, aquela história lá de Saint-Exupéry. E resgatei muitas imagens que me fizeram aprender também bastante. Isso é maravilhoso. Muita gente tem caixas de fotografias guardadas e não permite que outras pessoas possam vê-las, né, por essa dificuldade. E depois teve a obra da nossa querida soprano, de 78 anos, Ruth Ferreira Gebler, Uma Vida em Tom Maior. Essa teve um lançamento maravilhoso, contou a história da vida, te aproximou dessa grande mulher, e vocês se tornaram amigas, né, Ana? O livro sobre a vida profissional, Uma Vida em Tom Maior. E mais uma vez, como na história do Severo, é muito impressionante isso, Isabela, mas apesar de redes sociais, de convívio, de amizade, o que a gente conhece são fragmentos das pessoas. Então, no caso da Ruth, igual ao Severo, eu fiquei surpresa como tinha. Ela cantou para o presidente do Paraguai, para o presidente do Brasil, na época do Geisel. Para o mesmo governador, eu acho que ela cantou no casamento e no enterro, no velório. A música dela permeia tantas vidas aqui, é tão interessante a obra dela, tem todo o caráter beneficente, né, dos espetáculos, Vozes da Primavera, que sempre tiveram a renda revertida para entidades. Depois a Ruth foi roteiro de escola de samba no desfile do Carnaval, aqui em Florianópolis. Então, ela já tinha tido a sua história visitada de alguma maneira. Eu não imaginava que fosse tanta riqueza de conteúdo e o livro é ricamente ilustrado, editado com o suporte aí da Lei Rouanet. Oana, essas mulheres ricas que muitas vezes a gente não tem oportunidade de conhecer a fundo, né, a vida é tão rápida, as pessoas não têm tempo para nada, em qualquer momento da vida a gente precisa dar uma pausa e nos dar a oportunidade de conhecer alguém, né. A gente passa a vida muitas vezes dando oi durante anos quando encontra alguma pessoa que conhece de vista e, de repente, você agora lança um livro que acabou de sair do forno contando a história de 30 mulheres que você conheceu a fundo. Não histórias só maravilhosas de sucesso, mas histórias de dificuldades também, de superação. São momentos que eu imagino que tenha te enchido de emoção essa troca também de conhecer e saber que na vida a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor e a gente aprende pela troca de experiências. Qual foi a ideia e quem são essas mulheres? Como é que você escolheu? Mas antes de você falar um pouquinho, a gente vai chamar uma matéria que fala um pouquinho sobre essa obra. Vamos lá? Você, Mulher, Ainda Melhor Esse é o título do mais novo livro da jornalista Ana Lavrati. Com 320 páginas, a obra relata a história de mulheres catarinenses e suas lutas. Mulheres empreendedoras de diferentes segmentos que inspiram e emocionam outras mulheres e pessoas. O livro é um mosaico da força feminina. Oi, eu sou a Fernanda Bornhausen. Com muita honra, faço parte do livro da Ana Lavrati com essas mulheres maravilhosas, contando um pouco das suas histórias. Foi muito bacana participar desse projeto com a Ana. As conversas super produtivas. Vem aquela história, vem tudo aquilo na nossa mente e depois traduzida lindamente nos escritos da Ana, na sua pena. Então, assim, pra gente que participa é muito gostoso, né? Porque a gente revive boas memórias, puxa o fio da história. Eu, particularmente, puxei muito o fio da minha história como voluntária, que eu acho que faz mais sentido participar, compartilhar. Então, assim, participando desse projeto. Por quê? Porque eu acredito muito no que a gente pode devolver, no que a gente pode retribuir. E aquilo que a gente compartilha sempre vai tocar a vida de uma pessoa. e no voluntariado é assim. Então, assim, eu sou uma empresária, eu tenho uma carreira bem-sucedida, eu sou psicóloga, enfim, eu tenho toda uma história profissional, mas eu achei bacana compartilhar mais esse meu viés de voluntariado, de propósito maior no Social Good Brasil, no uso da tecnologia, né, do poder da ponta dos nossos dedos pra fazer o bem. Ana Lavrati é jornalista e mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina, é autora de cinco livros e membro da Academia de Letras do município de Biguassu. Com 30 anos de profissão, Ana acumula experiência em jornal, TV, assessoria de comunicação e como palestrante. Como colunista social, fez laços sólidos com lideranças femininas, o que permitiu a curadoria das personagens retratadas na sua mais nova obra. Quando a Ana veio fazer a entrevista comigo, aqui no escritório, inclusive, foi uma surpresa assim, tão emocionante, porque a gente voltou lá no passado, lá no começo, eu pude olhar algumas coisas da minha educação que refletem diretamente ao que hoje eu consegui me tornar como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, como arquiteta. E depois ler a forma como ela transcreveu foi assim, não tem outra palavra a não ser realmente emocionante. Então a Ana ela tem essa sensibilidade e pra mim assim, é uma honra poder, novamente digo, é uma honra poder estar no meio dessas grandes mulheres e ter a minha vida transcrita pela inteligência da Ana. Olha, Ana, as pessoas acabam falando também como foi essa experiência, isso é muito legal, né? Você é mulher ainda melhor, é um livro imperdível, né? Eu quero saber, assim, é muito aprendizado pra você, pra quem lê, cada um que vai ler esse livro, eu tô louca pra ler o meu, vai levar um pouquinho da história de alguém e vai agregar na sua vida alguma experiência pra sua história, né? Porque nós somos aquilo que nós vivemos e que nós acabamos também recebendo a cada dia de outra pessoa de convívio, né? Como foi então? São novas amigas na tua vida? Falaste muito bem, Isabela, não se trata de mulheres perfeitas, não se trata só de vitórias, mas se trata de mulheres, 30 mulheres que souberam acessar o seu melhor. Na hora que elas mais precisaram, elas descobriram aquela potência, aquela força que elas tinham e deram a resposta adequada. Isso inclui momentos, assim, de doença, momentos de dívida financeira, né? Quando fizeram empréstimos grandes pra alavancar o seu negócio, muitas situações em que elas precisaram se reinventar, se reinventar profissionalmente, porque a carreira mudou completamente. Então, é uma curadoria, uma seleção de mulheres que souberam acessar o seu melhor. E o que eu acredito que vai acontecer com o leitor, por isso que o título fala, como leitor, é você, mulher, ainda melhor, é como eu espero que fechem ali a página 320, né? Que tenham insights ao longo do livro, como eu tive ao longo das entrevistas. Em inúmeros momentos, eu considerei essas mulheres minhas mentoras, porque na hora da preguiça, eu lembrei que elas madrugavam pra treinar. Na hora da zona de conforto ou do freio puxado, que é meio que uma... Eu gosto, eu sou muito ponderada nas coisas que eu assumo, porque eu não admito perder um prazo, mas eu lembro como elas foram impetuosas e como elas às vezes assumiram o que nem sequer sabiam que seriam capazes de fazer. Então, isso me ensinou muito. E eu não vou usar o termo, Isabela, empoderamento, porque às vezes o poder nos afasta, às vezes a pessoa poderosa fica numa situação aí de superioridade que não é a nossa intenção, mas o livro, ele nos abastece. Quem for ler... Também nos mostra, né, Ana, imagino que a grama do vizinho que sempre parece mais verde, nem sempre é. Todas as pessoas enfrentam dificuldades e é essa troca que é muito fácil muitas vezes alguém conhecer alguém hoje, né, sem saber a sua história. É um belíssimo trabalho, Ana, que você merece parabéns por ele e que acredito que logo, logo virá o sétimo livro, né, o próximo projeto. O Ana, vamos fazer um bate-rebate, com respostas bem rápidas para nós encerrarmos, pode ser? Sim. Ana, é preciso amar muito o que se faz? Ah, quando? Eu não sei, eu acho que dá para fazer coisas sem amar muito, às vezes a gente faz por compromisso mesmo, ou por oportunidade que não queira perder, mas quando vai com o coração, vai mais longe. Vai mais longe e fica mais bem feito, né? Qual o seu melhor trabalho? você mulher, ainda melhor, ainda melhor. Essas mulheres abriram o coração para mim, gente, abriram o coração. Foi uma relação de confiança, de contar suas histórias e acompanhem lá analavrati.com.br, eu respondo o ponto de venda mais próximo de você, porque você também tem que ler esse livro. Ana, vendo as medalhas ali atrás, eu sei que você correu sempre, fez ginástica, você foi professora de ginástica, sim ou não? Foi? Fui professora de ginástica há 10 anos, em academia e aí nas praias, em várias praias. E eu sigo a premissa de que a força que eu tenho é a força que eu treino. Então, não cai do céu, né? A gente tem que realmente se dedicar. Ana, você teve um câncer de tiroides e depois se tornou palestrante em função dessa doença? somando as minhas experiências entre a saúde e a doença, a dor e a recompensa. Na verdade, foi quando veio essa recompensa de ter a minha família inteira e reunida em casa que eu criei essa palestra que chamava Dádiva da Vida e que eu mostrava que realmente a gente precisa viver um dia por vez, que é o que a gente dá conta. E, para completar, aquela frase que você falou no início, eu só quero que você conclua ela, né? Os dados informam e as histórias transformam. Na hora que o leitor precisar, esses exemplos vão repercutir lá no fundo do seu coração e essa pessoa vai lembrar olha que ela deu conta. então também sou capaz. Ana, quero te agradecer a oportunidade e essa conversa com certeza nós poderíamos continuar. Muita troca, você tem uma energia maravilhosa, você coloca emoção naquilo que você faz e as pessoas que conversam contigo com certeza saem encantadas assim como eu. Obrigada pela entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,